O primeiro Lira levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti em Coronel Fabriciano chegou a quase 6,5%. Significa dizer que de cada 10 imóveis, mais de 6 tem algum foco no mosquito transmissor. O período chuvoso foi considerado pela prefeitura como o vilão da história e a população não pode baixar a guarda. Por isso a reportagem está aqui, pode balançar. Um calor de 35 graus e lá vão eles. Os agentes de endemias saem de porta em porta em um plano de ação de combate às doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Tudo é vistoriado, nada escapa. Vasos de plantas, calhas, caixas d'água e bebedouros de animais. A Maria Aparecida cuida da casa para que a limpeza esteja em dia. A aposentada lembra que já foi diagnosticada com a dengue quatro vezes e que por isso redobrou o cuidado em casa. Limpo, né, diariamente, corretamente, não deixo a água parada porque é inconveniência, mantenho as calhas limpinhas. O que eu posso fazer eu faço, o que está no meu alcance eu faço, entendeu? Para evitar, né? Se eu acho que se a vizinhança fizesse o que eu faço, ninguém pegava dengue, porque esse é testemunho, está aqui diariamente, entendeu? O primeiro Lira, o levantamento do índice rápido para a Aedes aegypti deste ano, apontou que o coronel Fabriciano está com alto risco de infestação do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Segundo os dados, o índice de infestação chega a 6,4%. Segundo a Secretaria de Saúde, o percentual já era esperado por causa do período chuvoso e clima quente. Mesmo antes do resultado do Lira, a gente já faz esse trabalho, esse acampanhamento nas residências, né, temos os bairros definidos a qual a gente trabalha e os quarteirões a ser feitos, né, no Lira o quarteirão é sorteado, a gente vem e faz a coletagem. No nosso dia a dia, é diferente do Lira, no Lira a gente vem e recolhe as lavas, no nosso dia a dia, no cotidiano a gente vem de casa em casa, pessoa por pessoa, faz a conscientização, elimina o foco na raiz. E acaba quando chega o Lira, né, no início do ano, que nem aconteceu esse ano, né, ver as chuvas, então é impossível eliminar esse foco totalmente 100%, porque as chuvas não vão deixar. Então por isso que o índice este ano deu bastante elevado. O mosquito Aedes aegypti vive 45 dias e uma única fêmea infectada pode picar até 5 pessoas de uma mesma residência em um único dia. Por isso, se cada morador destinar pelo menos 10 minutos diariamente para combater o mosquito, é possível prevenir as doenças. Na casa da Eliane, além dela moram 5 pessoas e por isso ela sabe da responsabilidade que tem em manter o quintal limpo para não atrair o mosquito. Que nem hoje, já limpei já, os lixos estavam ali, eu já coloquei lá embaixo na escada, né, que a gente não pode deixar o lixo assim, porque o caminhão passa lá embaixo. Aí a minha obrigação é descer a escada e deixar lá embaixo. É, eu tô falando, é, sobre o mosquito, tem quanto tempo já que você ouve falar de combater esse mosquito, ô Jarão, assim, tem isso? Você tá aqui no... hã? O Jarão, você tá na TV Leste há quanto tempo aqui, Jarão? Quantas reportagens você já fez sobre esse mosquito? Que você editou? Perde o... Quantas você já viu aqui, Lamonier? Que você já filmou? A gente fala disso direto, o pessoal leva na brincadeira? O mosquito é extremo, extremo mata essa tal de dengue, isso mata.